Olá pais e filhos, meu nome é Odair, sou o pai do Arthur e criador aqui do canal Filhos que Poupam. E hoje neste vídeo eu vou mostrar uma ótima ferramenta para vocês controlar os seus investimentos de forma online, fácil e rica de informações, que é através, é claro, do site Status Invest. Eu vou ensinar o passo a passo de como lançar os seus ativos no site e falar das principais informações disponíveis através dessa ferramenta, em função, é claro, dos resultados da sua carteira, podendo assim lhe ajudar a ter mais consciência sobre os seus ativos, facilitando dessa forma suas novas tomadas de decisões. Então fica até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe, se você não é inscrito no canal já se inscreva aqui embaixo e aproveita também já clique no gostei para não esquecer e assim fortalecer o nosso clube. Então vamos lá pessoal, o gerenciador de investimentos Status Invest é uma plataforma online que você pode usar através do site da empresa pelo navegador da sua internet, mas que por enquanto não tem disponibilidade para aplicativos de celulares. A ferramenta é 100% gratuita, você não paga nada por isso, mas claro também que tem uns planos pagos que você pode contratar, que assim vai liberar mais ferramentas para o seu perfil, que assim pode proporcionar o melhor controle para a sua carteira de ativos. Contudo pessoal, a versão gratuita também é super completa, é a versão que usamos para controlar a carteirinha de investimentos aqui do canal e eu vou te explicar todos os detalhes de como funciona essa excelente ferramenta agora para você. Bom pessoal, eu já estou aqui no site do Status Invest, veja que eu não estou logado justamente para mostrar para vocês como vocês fazem o procedimento para abrir uma conta nesse gerenciador de investimentos. E é bem simples, basta você clicar aqui em entrar, se você tiver o login você já pode fazer aqui o login, mas você vem aqui embaixo, caso você não tem conta, você clica em faça seu cadastro. E basta você preencher esses dados, são poucas informações e você já consegue ali fazer um cadastro nesse site e depois já fazer o controle dos seus investimentos. Agora eu já fiz o login na plataforma, na conta do meu filho, que é justamente em função da carteira de investimentos do canal para mostrar todas as funcionalidades desta ferramenta. Vou clicar aqui em Dashboard. Então veja que esta é a tela inicial com todas as informações da carteira do canal, tem a tela aqui das rentabilidades, da composição da carteira. Aqui embaixo tem as cotações do dia que você pode acompanhar também, filtrar aqui também fundos imobiliários e ações, você pode acompanhar durante o dia. Aqui tem as informações do provento, os patrimônios e todas essas setinhas aqui, se você clicar, você vai para a página correspondente ao assunto aqui da sua carteira. Aqui nessa lateral direta tem um calendário em função de todos os seus ativos da sua carteira, tem as informações ali, fatos relevantes das empresas, tem pagamento de dividendos, subscrições, então dá para você acompanhar aqui também em função da sua carteira. Eu quero mostrar aqui rapidinho na parte de configurações, que você pode alterar os seus dados aqui em função da sua conta e também alterar aqui o layout da página. Você pode colocar esse dark, que fica todo escuro a tela e também o tradicional, que é o padrão aqui mais claro. Eu gosto de trabalhar com esse padrão, então eu vou manter o mesmo. Voltando na tela dashboard, eu quero mostrar neste canto esquerdo aqui, que tem vários ícones que você pode acessar as ferramentas disponíveis no site Status Invest. Mas antes de começar a falar das principais ferramentas disponíveis do site, eu quero falar para vocês como vocês lançam os seus ativos de investimentos aqui na plataforma. Que é justamente os seus ativos, seja ações, fundos imobiliários, seja de renda variável, renda fixa, tudo você consegue lançar aqui no site. E para isso, você vem aqui em transações. Abrindo a tela, você vê aqui que tem as transações da nossa carteira e você vem adicionar, no caso, quando você for lançar os seus ativos. E para isso, você tem três opções de lançar os seus ativos. A primeira é de forma manual, fazer manualmente o lançamento dos seus ativos. Aqui tem todas as categorias, é só você selecionar. Aqui embaixo tem a corretora ou banco também, que você vai clicar. O ativo, você vai colocar a data também da compra ou venda do ativo. A quantidade, preço unitário. E aqui embaixo, se tiver alguma corretagem ou imposto, você pode lançar aqui também. Veja que aqui em cima é a ordem de compra e ordem de venda. Você pode lançar tudo aqui manualmente. A segunda opção é através de arquivo. Você clica em arquivo aqui e vai ter a opção de você baixar o modelo aqui, a tabela em Excel, seja de renda variável ou renda fixa direta aqui do Status Invest. E depois de preenchida pela linha Excel, você vai carregar e anexar aqui no site. É só clicar em carregar aqui, selecionar o arquivo e anexar diretamente no site. E a terceira opção é através das integrações. Você clica aqui, você pode integrar direto com a B3, que é a plataforma onde está registrado todos os seus ativos de investimentos da Bolsa de Valores, renda variável, renda fixa. Tem também a opção de fazer em contas de criptomoedas. O principal aqui seria na da B3 mesmo, que é seus ativos ali comuns, de ações, fundos imobiliários e tudo mais. Eu vou mostrar pra vocês rapidinho como funciona este procedimento. Você clica aqui em integrar contas. Você vem aqui em portal da B3. E aí você vai colocar o seu CPF pra puxar lá da B3. Seja você que é pai ou filho menor de idade. Mas antes de fazer este procedimento pela primeira vez, você precisa autenticar lá no portal da B3, onde você vai autorizar a B3 a compartilhar os seus dados para este site aqui da Status Invest. Eu não vou dar sequência nessa autenticação do portal da B3 por dois motivos. Uma que eu cliquei aqui, o site está fora do ar, não consigo acessar. E o outro motivo se trata de uma informação muito importante que eu quero compartilhar com vocês. Quando eu fui abrir a conta na corretura rico para o meu filho, pra fazer os devidos investimentos, no momento do preenchimento dos dados do responsável, eu cadastrei o meu e-mail pessoal que está atrelado ao meu CPF numa conta da B3 que está atrelada aos meus investimentos pessoais. Então isso deu compatibilidade de dados. Então eu não consigo fazer essa autentificação no portal da B3, no CPF do meu filho, não consigo fazer essa integração direto da B3. Todos os investimentos aqui a gente está lançando manualmente. Não dá muito trabalho não, mas é o procedimento que a gente está fazendo. Então se atente a essa informação pra não cometer o mesmo erro. Estou tentando fazer a alteração do e-mail na conta dele, mas por enquanto ainda sem sucesso. Então voltando aqui, vamos dar continuidade. Se você clicar aqui na parte de carteira, tem todas as ferramentas na lateral. Tem aqui essa parte seguindo, ou também você pode clicar aqui, seguindo. E aqui você pode adicionar alguns ativos que você possa estudar ali conforme o tempo, que pode entrar na sua carteira futuramente, que não está atualmente na sua carteira de ativos. Pode lançar aqui em todas as categorias de investimentos. Isso aqui é muito interessante, e muito útil também aqui no dia a dia pra você fazer as suas pesquisas em relação ao mercado financeiro. Outra ferramenta também muito interessante, aqui embaixo tem comparadores. Então você pode comparar ali os ativos de determinadas categorias. Por exemplo, aqui ações. Você pode aqui adicionar até 5 empresas e fazer o comparativo, através dos indicadores do mercado financeiro, dos principais indicadores. É só você clicar aqui e ir adicionando os papéis, até 5 ações. Vou fazer aqui rapidinho. Veja aqui, eu escolhi 5 bancos, e aí você pode fazer o comparativo. Ele tem medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, em determinados indicadores aqui, que você pode acompanhar pra escolher os seus melhores ativos, que farão parte da sua carteira. E agora eu quero falar das principais ferramentas aqui, em função da carteira de ativos. Que se trata aqui, ó, da rentabilidade, patrimônio, composição, as transações, que no caso eu já expliquei, e também os proventos. Então você pode tanto clicar aqui nessa aba lateral, ou também você pode vir aqui em dashboard, e tem também todos os ícones aqui, em função dos seus ativos. Vamos clicar primeiro aqui em rentabilidade. Então aqui aparecem todas as informações das rentabilidades da sua carteira, de todos os ativos que você lançou, seja renda fixa, renda variável. Veja que aqui embaixo tem todo o resumo da carteira, as rentabilidades. Um comparativo aqui em função dos principais indexadores, a nossa rentabilidade atual da nossa carteira, ó, quase 26% no período, um pouco mais de um ano. Tem aqui embaixo também mais algumas informações importantes. Tem um resumo aqui do ano, do ano atual e o ano anterior, referente à sua carteira de ativos, como está o acumulado ali de rentabilidade. Tem como você filtrar aqui também em função das categorias de ativos de investimentos. Enfim, é bastante informação referente aqui às rentabilidades da sua carteira. Vamos agora para a ferramenta patrimônio, onde mostra aqui todas as suas informações sobre o patrimônio. A nossa carteira aqui está um pouco mais de R$1.850, a gente começou há um pouco mais de um ano. A gente vem depositando ali pouquinho, R$50, R$70, R$100, a gente já está com esse razoável patrimônio financeiro para uma criança de 6 anos. Aqui na ferramenta mostra toda essa evolução mensalmente. Tem como você filtrar aqui em cima também. Aqui embaixo mostra mais algumas informações, as compras que você fez durante o mês. Você pode filtrar aqui também o mês do ano. E aqui embaixo a posição da carteira em função de todos os ativos. Aqui tem a categoria de ações, tem 6 ativos. Você pode clicar aqui em fundos imobiliários, tesouro, que é os de renda fixa, ETF, CDBs, fiagros. A nossa carteira completa aqui com todos os ativos. Aí mostra como está a variação no dia, como está a nossa rentabilidade total, quantos ativos a gente tem. Então é bem completa mesmo, mostra todas as informações referentes à sua carteira. Aqui na parte de composição, você vê também aqui o resumo de todos os seus ativos, separado por todas as categorias, o seu patrimônio atual. E também tem aqui a parte dos proventos, que são os dividendos que a gente vem recebendo mensalmente. Aparece aqui toda a evolução mês a mês. Veja que no começo aqui, a gente recebeu coisa de R$1,83. Aqui foi R$0,77. E veja que é no mês atual, dezembro de 2023. A gente vai receber quase R$18 de dividendos. Olha a diferença. A gente recebeu R$0,77 em fevereiro, e agora em dezembro a gente já está recebendo quase R$18. Isso é resultado de constância, de disciplina, de paixão também sobre este mercado, sobre a vida do meu filho, pensando no futuro dele. Aqui embaixo também tem mais algumas informações, os provisionados que você tem para receber, o que você já recebeu ali nos últimos 12 meses, nos últimos 24 meses, tem como você filtrar aqui da forma que você quiser. E por último, eu quero falar aqui sobre a cotação do dia a dia mesmo, que você pode acompanhar por aqui, você pode selecionar aqui também fundos imobiliários, você já tem uma base ali breve de como está o mercado atual. E você clicando aqui nessa setinha, você vai para a tela de patrimônio, onde você pode ver aqui detalhado todos os ativos. E você pode acompanhar especificamente todos os ativos da sua carteira. No dia ali, se ele está caindo, se ele está subindo, podendo aproveitar oportunidades do mercado, principalmente em momentos de queda. Então pessoal, é sim uma ferramenta bem completa, fácil de mexer, tem a versão gratuita, onde a maioria dos investidores usam e controla a sua carteira de ativos. E que você também pode usar para organizar os seus investimentos, e a carteira de investimentos dos seus filhos principalmente. Porque quando vocês têm ali todas as informações expostas, os resultados escancarados, os indicadores, sobretudo das empresas, que vão lhe ajudar a escolher melhor ali os seus ativos, vocês conseguem tomar as melhores decisões, aproveitar as melhores oportunidades, de não deixar passar batido um detalhe ou outro, evitando assim equívocos que podem influenciar negativamente em seus patrimônios financeiros. É claro também que existem outras ferramentas gerenciadoras de investimentos disponíveis no mercado, como Trade Map, Real Valor, Kinvo, Gorila. Mas este pode ser um assunto para um próximo vídeo, para uma próxima oportunidade, já que você não deu bobeira e se inscreveu no canal, entrou para o nosso próspero e poderoso clubinho, Filhos que Poupa. Então este foi o nosso conteúdo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar para as outras pessoas, de se inscrever no canal caso você ainda não se inscreveu. Assim você vai ajudar o canal a crescer, também outras pessoas, ajudar outras pessoas a colocar os investimentos em prática, principalmente na vida dos seus filhos, e aí lá na frente a gente vai tornando uma sociedade mais rica, mais próspera e feliz consequentemente. Então é isso, contribua, faça a sua parte e vamos para cima. Um grande abraço e até a próxima.